Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez, mesmo em dia de chuva Muita água descendo os morros aí, as pontes, e aqui a gente vai filmar uma casa abandonada Que era pra estar aqui, ó Pra quem não entendeu ainda, essa casa estava aqui, em cima Tinha gente morando E aí a enchente veio, do dia 4 de setembro, que agora já está subindo o rio de novo O rio que passa lá no fundo, nas árvores lá, veio tão alto Esse aqui foi um dos afluentes que mais contribuiu pro rio Taquari ficar violento daquele jeito Aqui é o rio Guaporé, que veio da serra, veio dos morros ali E é um dos que contribuiu pro rio Taquari, que passa no outro vale, ficar daquele jeito E ele pegou, a água pegou essa casa, e jogou ali contra a cerca, talvez a cerca Que contribuiu pra ela ficar ali Vou mostrar aqui primeiro, e já vamos lá dentro da casa A casa está inteira, ela foi levada toda pra lá Olha o trovão Eita É hoje Já está chovendo Amanhã, como eu vou falar, está uma semana, sete dias de chuva Começou no fim de semana, vai terminar no outro Aqui tinha a escada, ó Tem as flores aí, tudo ainda Esse aqui é o porão da casa Aqui tinha uma área da frente Tinha cerca, uma cerquinha ao redor, umas graves Ali o banheiro Vou dar uma volta aqui Vou mostrar pra vocês Todos os detalhes Ali, aqui, são vários pontos, ali sobe o trem, ó É a subida do trem do vale pra serra Ó, aqui eu estaria no porão da casa Decidi subir Aqui pelo menos tem um telhadinho Olha o jeito que ficou o banheiro Olha a cena da banheira Olha as coisas tudo aí Tem o sabonete ainda, o barbeador, tudo aí Tomara que a pessoa que morava aí Não consegui, não achamos ninguém voltar Como é que a pessoa que morava aí Eu se machucou, pelo menos, né? Ai, que susto Ah, tem ovinho Eu vou Vou sair daqui Pra ele poder voltar pros ovinhos não molhar muito Eu não vi o passarinho sentado lá Eu peguei barro Vou cuidar muito pra descer aqui Porque esse chão é liso Eu vou cair Olha o rebolo pra afiar faca Quebrou também Não sei onde é que tava esse tanque Também tudo inutilizado Ó, vocês estão escutando o trovão pra serra? Aquela região lá tá atrovejando Pro sul até tem tempo bom Mas é a metade norte Ó, ali não é tanto, ó Metade norte do Rio Grande do Sul Santa Catarina e sul do Paraná Muita chuva Por causa de um bloqueio atmosférico Umidade da Amazônia E frente fria Vindo do sul E aí forma um bloqueio E onde as duas se encontram Água condensa e chove Olha esses dois meios juntos Acho que já choveu Acho que uns 800 milímetros Ali tem uns colchões ainda Ah, ela tá em cima do arroio Agora que eu vi Fode, cara Olha que perigo isso aqui Será que eu não consigo entrar pro outro lado? Vamos ver Vou passar por cima Acabando na cerca aqui, ó Vou passar por cima aqui Como é que era me farpado Ah, vai rasgar a minha calça Parece que alguém Entrava na casa Tá aí Aqui veio para a casa Tá aí Será que abre aqui? Não Vou passar pela janela Vamos segurar em algum lugar? Olha o barro Olha o barro tudo Até ovo tem Aqui ela pegou em cima do barranco E ali tem um buraco E tem um arrozinho ali, né? Um rio, né? É um bueiro na verdade Mas é onde passa um riozinho A casa tá inteira Praticamente Só que tá toda torta Ó, papel toalha De cozinha Pode cá Ela tá pra baixo Vocês talvez não tenham a noção Mas... Tá... A pessoa até andou aqui dentro E escorregou Porque Ela tá torta Tá escorrada Tá Aqui tá mais baixo Que no outro lado Ai meu Deus do céu Até nenentinha Tomara que esteja tudo certo Pessoal O pessoal Vem aqui Andou dentro Talvez pra tirar as coisas O que tinha dentro O colchão ficou tudo Uma casa Que a gente filmou Mas não está mais no lugar Que ela Foi construída Que história, né? Se alguém contar isso pra gente Contar Sem vídeo Ó Aqui ela escorou no bambu Isso aqui é uma É bambu, né? A escorou O único defeito da casa É que ela não estava bem fixa no chão Porque ela está inteira aqui Praticamente Tem algum lugar que quebrou Porque pegou Palanque de cerca Alguma coisa assim, né? Aqui também quebrou Talvez Até porque eles abriram Talvez, né? Prateleiras Tinha Camas Isso é estranho Parece que tem Ah não Mas era o mesmo quarto Esse bercinho Não é muito velho, não Que foto, né? Nossos desenhos Tão escritas na parede Eu tô com o casaco Por causa da chuva Fazendo calor Uma umidade Umidade Não seca nada Úmido Toda janela no lugar Tudo lugar Casa inteira Deixa eu ir pra cá O vale é lindo Lindo Aqui é muito bonito Dia de sol Aqui Porque tem as pontes Aqui tem a ponte mais alta Ponte félia mais alta Das Américas É lá no fundo Uma das maiores do mundo Pra quem não conhece É Mussum Aqui pra cá É município de Mussum Aí tem o rio Guaporé Então antes Depois do rio Guaporé Sobe a esquerda Porque lá no outro lado Tem outra estrada Aqui não tem ponte Pra cruzar o rio Então lá no outro lado Tem outra estrada Que vai embora Até chegar na ponte Sempre ficando Perto do rio Até chegar na ponte Pessoal que quiser Fazer um turismo Agora Pra almoçar Pra tomar um sorvete Pra sei lá De repente comprar Um presente natal Nas lojas Da cidade Agora sim Pode vir Porque a cidade Já tá Fazer assim Na medida possível Organizada E aí sim Vocês vão ajudar A gerar A gerar A economia Do município Agora sim Agora tá valendo Antes não dava Porque tava todo mundo É Preocupado Em arrumar Olha lá tem Outro vizinho Ela também chegou Despeleu a casa A casa tá com lona Em cima lá ainda Aqui tinha cozinha A torneira Eles andam por aqui Mas eu não vou entrar A escala e sair por ali Parece que é o lixo Ficou aí também Ficou Deve ter tirado um monte de coisa Um monte de coisa Acho que a água Deixou dentro Alguma coisa aí ainda Mas É Por aqui mesmo Não é fácil a vida Desbravador Gente olha Escuta os trovões Isso é trovão Esse barulho Parece carro Mas é trovão Pra cá Não dá pra ver Parece que não tem Não tá muito Assim eu tenho A sensação pra lá Tá mais escuro Que aqui Mas é pra cá o trovão É lindo lugar aqui Só que tem que ficar de olho Se o rio subir De repente Se tá chovendo muito Pra serra É até perigoso Ficar iliado aí Mas só que o rio Nem dá pra ver ele Imagina Olha a potência Olha a altura Que chegou isso aí Pra chegar aqui Pra trazer a casa Pra cá A gente ficou sabendo De mais um senhor Que a gente filmou A casa antiga E eles A casa nova Foi atingida Pela enchente E eles voltaram Pra casa antiga Que agora Estão morando Dentro de novo Vai ver se tem Alguém em casa Pra conversar com eles E fazer de repente Mais um vídeo Pessoal Aqui era isso Uma casa Inteira Que não tá mais No lugar dela Era pra ser lá Não tem mais o que fazer Não tem como levar ela De volta Até porque ela Provavelmente Entortou muito E não vai ficar 100% Mas sai mais barato Fazer uma nova E Compartilhe com os amigos Não esqueça do like E até o próximo vídeo